Uh, 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 uh Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Na casinha atrás da escola Que eu arrebentei com ela Doidou pode foguetar Acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha Novinha entrou em pane Lá vai pirocadão No grilo da putiane O mais gosta Outras sempre falam que não gosta, mas gosta Aê! Cai pra favela pra sentar pros criminoso Cai pra favela pra sentar pros criminoso Cai pra favela pra sentar pros criminoso Vem dar um rolê Aquele que é bom de boss Vem dar um rolê Ela rebolando por cima da vara Falando com o pai só perto da braba Vai na rula Vai na rula Vai na rula Vem dar um rolê pra sua safada Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Na casinha atrás da escola Que eu arrebentei com ela Doidou quase foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha, a novinha entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho das putiane Lá vai pirocadão, no grelho das putiane Lá vai pirocadão, no grelho das putiane Ou mais gosto, outras sempre falam que não gostam, mas gosto Cai pra favela pra sentar pros criminosos Vem dar um rolê com aquele que é bom de bolso Vem dar um rolê com aquele que é bom de bolso Cai pra favela pra sentar pros criminosos Vem dar um rolê com aquele que é bom de bolso Vem dar um rolê Ela rebolando por cima da vara falando que o pai só aperta da braba Ela rebolando por cima da vara falando que o pai só aperta da braba Vai na rula, vai, vai na rula só safada Vai na rula, vai, vai Vai na rula, vai, vai na rula só safada Vai na rula, vai, vai na rula só safada Ela rebolando por cima da vara falando que o pai só aperta da braba Vai na rula, muro Vai na rula, sem cuchara Vai na rula, porra Vai na rula, sua safada